oi pessoal trazendo mais um vídeo para o canal fazendo aqui gameplay de fórmula 1 com os gps que saíram fora do calendário e vou dar prosseguimento aqui fazendo um grande prêmio gp da índia bom aqui o circuito né vamos aqui mostrar as minhas configurações aqui para corrida só as finalidades que eu tô deixando relaxado vamos iniciar logo o game que é o que interessa como eu sempre faço em todos esses grandes prêmios eu começo a corrida já direto para corrida para poder largar em último fazer uma corrida mais animada fazer aqui a minha pit stop no na volta 3 na terceira volta só 5 voltas estou fazendo aqui uma corrida bem curtinha mesmo para poder fazer mais agilidade né também o meu vídeo ficar um pouquinho menor bom o grande prêmio da índia só três corridas foi em 2011 a primeira né se eu não me engano foi o sebastian vettel que ganhou pela red bull renault bom se não foi o sebastian vettel foi uma red bull que eu lembro que eu tava torcendo contra na época que a red bull só ganhava né para quem tá chegando aqui pela primeira vez né curtindo meu game de f1 eu tô fazendo essa série com dois gps que já saíram do calendário já fiz o gp de novo green que era o gp da alemanha no lugar de rockenheim que substituiu né que é atual no calendário fiz o gp da turquia que foi excluído totalmente que é o grande prêmio que eu mais sinto falta dessas novas pistas do ramon tilt também fiz o gp de valência o gp da da europa bom vamos aqui me concentrar na largada porque tem que tomar cuidado aqui ou é melhor seguir o caminho de dentro para poder pegar a perna por dentro da curva ou ir totalmente por fora né para poder desviar mesmo dos carros porque tem que tomar bastante cuidado aqui quase que eu consegui batindo mas não danifiquei aqui o meu bico que é o mais importante tem que ser um pouquinho agressivo porque senão não consegue mesmo ultrapassar vamos tentar aqui de mais outra portada mas deu para passar bom aqui na reta essa aqui é a reta principal bem longa dá para ultrapassar pelo menos dois três carros até três carros mas tem que tomar bastante cuidado aqui com a freada opa agora eu danifiquei realmente o bico bom aqui eu tô fazendo com a McLaren com o Luz Hamilton que sem dúvida começou um bom torcedor da McLaren atualmente ela não vive bons momentos mas está aí se recuperando com a Renault se livrou dos motores Honda que não deu em nada aquela parceria espero que em 2021 eles consigam como gosta de de todas todas as regras né eles consigam aí recuperar mesmo voltar ganhar a corrida e tudo mais e particularmente eu não gosto da cor laranja gostaria que voltasse a parceria Mercedes com eles para poder voltar com o carro prateado ou tem um patrocinador né para me dar aquela a cor do carro claro que eu sei né que a cor laranja é a cor cinza aí mesmo né que era outra companhia de cigarro e também representava a Mercedes né esse prateado muito cheio de bola principalmente esse carro aqui que tem toda essa figura metalizada cromada é muito legal eu gostava para caramba vendo que os carros de hoje agora com essa cultura fosca eu não acho muito bonito não mas o importante aqui né principalmente o Hello que é a coisa mais bizarra que eu escoltar na F1 eu não gosto bom nessa reta aqui né dá para ultrapassar bastante cargo agora vamos aqui seguir o Rosberg vamos ver se vai se por dentro mesmo conseguir vamos ver o medo aqui também é de o carro bater atrás aqui o carro não tem não tem limite mesmo não todo mundo aqui é meio versátil vamos ver o filho de massa vamos entrar aqui não vai dar porque aqui é bem perigoso perder a linha vamos ver não deu mesmo vamos tentar de novo me deu uma fechada aqui é horrível é horrível quando isso acontece aqui bandeira amarela não dá para ultrapassar se eu ultrapassar aqui o Felipe massa eu vou levar um drive-thru tunnel que é muito ruim mesmo principalmente agora na minha corrida aqui que sobe 5 voltas opa vamos tentar aqui não foi mas aqui na reta vamos tentar aqui na curva mesmo foi 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 essa corrida aqui vou meio que jogar ele para fora ficando usando toda pista espalhar só que ele ainda me deu um toquinho mas agora eu tô com asa mais o carros aqui e agora a cara tem uma boa velocidade já tô em p2 foi uma caça aqui lá Red Bull Red Bull do Weber bom a corrida tá tá até boa para mim né esse chip aqui não é muito difícil mas mesmo então as configurações mais difíceis aqui para gravar aqui eu uso essa posição de câmera que fica acima do carro do capacete mas tem outras opções também que dá para usar na traseira do carro afastar para ficar mais longe ainda dá para usar no bico frontal da dá para usar também dentro do cockpit que é bem legal e essa posição que eu acho melhor não é para ser visualizada aqui para quem está assistindo o vídeo mas eu curto mesmo jogar é dentro do cockpit que eu acho que fica mais realista também eu acho que sim Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. There's been an incident up ahead. No overtaking. Repeat. No overtaking. All clear now. You can push on. You finish in position one. You can push on. 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 You can push on.